Mecânica Gava, serviço especializado na linha Volvo. A tradição de pai para filho faz com que nossa empresa preste serviços com excelência. São 27 anos de atividade, com foco nas avaliações e consertos. Em nosso espaço oferecemos prestações de serviços e uma ampla e diversificada loja de peças. Caminhão deu problema? A Mecânica Gava tem a solução. Caminhão deu problema.